E aí o DJ Júnior em MPC, assinatura dele porra Nesse bagulho de vai e vem de terminar e volta de vai e fica Sua amiga veio me aconselhar pra gente voltar e eu taquei a pica Caralho vai dar merda, caralho vai dar briga Caralho vai dar merda, que merda vai dar briga Sua amiga veio me aconselhar pra gente voltar e eu taquei a pica Caralho vai dar merda, caralho vai dar merda Que merda vai dar briga, caralho vai dar merda Caralho vai dar briga, caralho vai dar merda Que merda vai dar briga Caralho vai dar merda, caralho vai dar briga Caralho vai dar merda, que merda vai dar briga E aí o DJ Júnior em MPC, assinatura dele porra Nesse bagulho de vai e vem de terminar e volta de vai e fica Sua amiga veio me aconselhar pra gente voltar e eu taquei a pica Caralho vai dar merda, caralho vai dar briga Caralho vai dar merda, que merda vai dar briga Caralho vai dar merda, que merda vai dar briga Sua amiga veio me aconselhar pra gente voltar e eu taquei a pica Sua amiga veio me aconselhar pra gente voltar e eu taquei a pica Caralho vai dar merda, caralho vai dar briga Caralho vai dar merda, que merda vai dar briga Caralho vai dar merda, caralho vai dar merda Caralho vai dar merda, que merda vai dar briga Caralho vai dar merda, caralho vai dar briga Caralho vai dar merda, que merda vai dar briga